Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô! Papudido as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse cuzão É que eu sempre fui assim, ligo pra porra nenhuma Envolvido no problema e inimigo da viatura Minha vida nunca muda, essa é minha conduta Vender droga, trocar tiro, comer achata das puta Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô! Papudido as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse cuzão É que eu sempre fui assim, ligo pra porra nenhuma Envolvido no problema e inimigo da viatura Minha vida nunca muda, essa é minha conduta Vender droga, trocar tiro, comer a chota das putas Kamikaze nunca muda, essa é minha conduta Vender droga, trocar tiro, comer a chota das putas Esse é o Unipiriginal, DJ Kamikaze, pô É o baile dos vigaristas tocando no paredão